Fala, Assombrados! Aqui é o Matheus, do blog assombrado.com.br e eu vou contar uma notícia para vocês. Eu vou falar que astrônomos detectaram uma estrela em rota de colisão com o nosso planeta. É o seguinte, Assombrados, ela se chama Hiparco 85.605, é um nome bem bonito para uma estrela que pode destruir o nosso planeta, né? Ela está atualmente a 16 anos-luz da gente, mas, daqui a 240 a 470 mil anos, ela pode estar entre 0,3 e 0,16 anos-luz. Ela não vai se chocar com a gente diretamente, a manchete aqui da notícia é sensacionalista. Ela vai passar até um pouco distante, mas ela vai perturbar a nuvem de Oort, que está ali além de Plutão, o que pode fazer vir meteoros, asteroides em direção ao nosso planeta. Essa estrela, ela é uma nã marrom, e está situada na constelação de Hércules. Essa descoberta foi feita pelo Instituto Max Planck, lá da Alemanha, renomado, e o que eles fizeram? Eles simularam em computador a rota das 50 mil estrelas mais próximas, que o telescópio lá da Agência Especial Europeia, o Iparco, descobriu. O Iparco foi um satélite lançado no dia 18 do 8 de 1989, e sua missão era simples, detectar a distância e o movimento de 2 milhões e meio de estrelas, que estão a apenas 150 parsec, que é uma unidade astronômica complicada de falar aqui para vocês, de distância da gente. E ele fez isso, ele descobriu o movimento e a distância de 2 milhões e meio de estrelas em apenas 4 anos. 4 anos. Bem, você está preocupado que uma estrela possa se chocar aqui com o nosso planeta? A Ana vai contar um negócio para vocês, que então vai para vocês terem um treco. Por favor, Ana. Primeiro, vamos elevá-la. Não vai ser só uma estrela que vai se chocar. A galáxia inteira vai se chocar. A nossa galáxia, a Via Láctea, vai se chocar com a galáxia de Andrômeda. Daqui a 2 bilhões de anos, você não vai mais estar aqui. Ou vai, né, reencarnação. Mas daqui a 2 bilhões de anos. Só que o Matheus falou que não vai se chocar. O Matheus falou. É o seguinte, a Via Láctea está aqui. A Andrômeda está vindo em direção a gente a 270 mil km por hora. E ela está a 2,5 bilhões anos-luz. Dois. Ao contrário. Cadê? Ela está a 2,3 milhões. 2,3 milhões de anos-luz distantes da gente. Daqui da nossa Via Láctea está vindo a 270 mil km por hora. Ela vai chegar aqui então, daqui a 2 bilhões de anos. 2 bilhões. Bilhões. Só que não vai explodir. Ela simplesmente vai se juntar. E formar uma nova galáxia elíptica. Elíptica. Sabe por quê, gente? Uma galáxiana. É tão distante. Apesar de ter bilhões. Se estima que tem de 200 a 400 bilhões só de estrelas na Via Láctea. A Andrômeda é maior. Mas elas estão tão distantes umas das outras. Que não vai chocar planeta estrela com estrela. Eles vão passar no vão da outra. E espiralar e formar uma nova. Vai chamar Andrôláctea. Eles estão falando. Então nós vamos... E outra. Se acontecer alguma coisa aí. E essa galáxia não chegar. O sol vai se esgotar depois de alguns bilhões. É isso. Vai se transformar aí. Vai... De alguma forma a gente estava errado. Entendeu? Antes do sol virar uma nã branca. Que é um... Um sol morto. Merchan, merchan. Vocês conhecem essa foto aqui? Acho que é a foto mais famosa de extraterrestre que existe, né? Ah, é da UFO. Eu ia falar. Isso aí teve a capa de uma revista UFO. É a foto mais famosa, né? Que tem... Era do Mulder lá também. We want to believe, né? Não. Isso aí é um disco voador do Mulder. Ah, é verdade. Esse poster no meu coração. Bem, vai que essa estrela aí que está vindo em nossa direção. Tem algum planeta que está girando com ela aí? Eles têm... Civilizações extraterrestres. Então eu recomendo aqui o livro da UFO, ó. A UFO é a referência, né? Nacional de ufologia. O povo do espaço. Vai ser... Vai falar, logicamente, de extraterrestres. De... Vixe... De muita coisa aqui. Cidades submersas. Bases terrestres. Bases subterrâneas. Rápidos. Rápidos. Teletransporte. Danos físicos. Classificação de extraterrestres. As marcas que eles deixam quando pousam. A relação com o folclore. Fogo, fato. Estrela do Belém. Estrela cadente. Ó. Disco voador segundo a Bíblia. Lista de termos básicos do folclore extraterrestre. Indispensável a qualquer estudante de ufologia. E até mesmo para o fórum de experiência. Aí, ó. Você gosta de ufologia? Aqui, ó. Ele está falando que essa lista é indispensável. O Povo do Espaço, se eu não me engano, é de 30 a 40 reais esse livro. Novinho também. Só tenho ele. Bem, assombrados. Então é isso aí. Está vindo uma estrela. Uma galáxia. E eu vou falar que daqui a pouco vai vir planeta. Até mais. Tchau.